A humanidade está coletivamente estressada. No passado, o número de informações dobrava-se a cada dois ou três séculos. Hoje, dobra-se a cada um mês. E deve dobrar na próxima década, a cada uma semana ou a cada um dia. Pense bem. Nós temos um biógrafo do cérebro chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele arquiva tudo. Arquiva todos os seus pensamentos saudáveis, mas todos os seus pensamentos estúpidos. Todas as ideias que te promovem, te animam e te encorajam. Mas todas as ideias que te apequemam, te asfixiam e levam você a perder o prazer de viver. Esse biógrafo do cérebro, ele é implacável. Ele registra todos os dias, cada pensamento, cada ideia e cada informação, cada dado, cada contato que você tem nas redes sociais, cada história, cada comportamento que você observa na televisão, nos filmes, enfim, na relação com os seus colaboradores. Então, hoje, na mente humana, nós temos uma quantidade de dados assustadora. A quantidade de informação que você tem no seu cérebro, ela é muitas vezes mais do que um ser humano no passado, há um ou dois séculos tinha. Para vocês terem uma ideia, uma criança de sete anos de idade hoje tem mais informações do que líderes que governavam o mundo no Império Romano, como Júlio César, Augusto, inclusive pessoas atrozes, líderes atrozes como Calígula, como Nero e assim por diante. Agora, como é que pode uma criança de sete anos de idade ter mais informações do que o Imperador Romano tinha no auge de Roma? Não é suportável. Naquela época, os imperadores tinham audiência com algumas dezenas de pessoas, mas hoje as crianças estão tão atoladas de dados e informações que elas estão inquietas. E médicos no mundo todo, para vocês terem uma ideia, dando o diagnóstico errado, dizendo que as crianças são imperativas, quando na verdade elas têm uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, chamada síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais sem gestão é uma bomba contra a sua saúde emocional. Isso é perigoso para as crianças também, só que no mundo todo não se fala sobre isso. Eu dou treinamento frequente para membros do judiciário, já tive a oportunidade de dar vários treinamentos para magistrados no Brasil, para a Polícia Federal, para o STJ, e eu tenho dito que não há na Constituição... Desculpe, caiu um pouco a conexão. Eu tenho dito para membros do judiciário que não há na Constituição o trabalho mental escravo, mas, infelizmente, na era digital há um trabalho mental escravo, que tem levado crianças e adultos a um esgotamento cerebral. Então, a humanidade está estressada coletivamente. E, como eu disse, no caso das crianças e adolescentes, médicos confundindo a síndrome do pensamento acelerado com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e dando drogas da obediência, como ritalina e conserta, para tentar adomar o cérebro das crianças. Claro que algumas substâncias podem ser úteis em crianças que são muito hiperativas, são extremamente inquietas, mas, por tempo determinado, o que é mais importante são as técnicas de gestão da emoção para que essas crianças e adolescentes possam aprender a trabalhar perdas e frustrações, colocar-se no lugar do outro, ousar, entender que elas devem ser autônomas, ter autocontrole e assim por diante. Agora, você só dá ansiolítico, como médicos estão fazendo, ansiolíticos, os tranquilizantes, o arsenal de tranquilizantes que nós temos, eles são importantes, claro, uma pessoa que está com insônia, ela precisa controlar o seu sono, se ela não consegue, através de relaxar, se interiorizar, se proteger, se ela não conhece técnicas de gestão da emoção, ela pode ser, o médico pode prescrever um medicamento ansiolítico, sem dúvida alguma, e esse medicamento ansiolítico, ele pode ser importante para induzir o sono, para relaxar em determinados momentos, para diminuir o nível do estresse, como abrandar o excesso de cortisol, que é uma molécula que, quando ela é muito alta e cronicamente alta no estresse, pode aumentar, diminuir a massa muscular, aumentar a obesidade, inclusive até dar déficit de memória. Também pode controlar certas substâncias metabólicas, como adrenalina, norepinefrina, que atuam no sistema cardiovascular, destaca a adrenalina, aumentando a frequência cardíaca, preparando o ser humano para lutar ou fugir, mas lutar ou fugir do que? Lutar ou fugir, não tem uma fera como nas savanas africanas, lutar com quem? Mas se você está em um ambiente de trabalho, você não tem inimigos atroces, você pode ter pessoas desafetas, você pode ter pessoas que te decepcionam, te contrariam, mas de um modo geral, a não ser que haja assédio moral, pressão, agressividade, de um modo geral as pessoas não são teus inimigos, então não estão ali funcionando como predadores, mas o nosso cérebro esgotado, tenso e ansioso, saturado de informações, simula uma situação psicossomática, tal como um africano nas savanas, quando está diante de uma fera, naquele momento não interessa pensar, não interessa saber quem é a fera, qual a velocidade que ela vai imprimir para atacar quem está na savana, qual a velocidade de escape, naquele momento não importa lutar ou fugir, ou sobreviver, quer dizer, e sobreviver, lutar, para você poder preservar a vida, ao fugir, para que você não seja devorado, enfim, esses mecanismos de luta e fuga estão muito presentes no estresse, só que nós não estamos numa selva amazônica, diante de um felino, ou diante de uma serpente, como eu disse também, numa savana africana, só que é incrível, o cérebro humano não consegue entender esses mecanismos, à medida que você é estressado, tenso e ansioso, sua mente é hiperacelerada, agitada, inquieta, o cérebro interpreta que você está com risco de vida, então ele começa a liberar todos esses metabólicos, metabólitos no organismo humano, como eu disse, o cortisol, a noradrenalina, a norepirifrina, e uma série de outros, gerando aumento da velocidade do coração, inclusive algumas pessoas têm até extra sístole, que é muito comum no estresse, aumenta a frequência respiratória, gerando nó na garganta, aumento da contração do esôfago, sentindo mal-estar, inclusive aumento do peristaltismo do intestino, gerando, em alguns casos, diarreia, em outros casos, aperto no peito, tem pessoas que têm dor no tórax, simulando infarto, mas o que elas estão é esgotadas, estressadas, elas fazem parte de uma humanidade que está coletivamente doente, uma humanidade que virou um anicômio global, como eu digo no livro O Futuro da Humanidade, que vai se tornar um filme, vai ser filmado provavelmente daqui 3 a 4 meses pela Netflix, e eu também comentei isso no livro, no filme Vendedor de Sonhos, a humanidade deixou de ser um canteiro para você realizar seus sonhos, para construir relações saudáveis, para poder sentar na varanda da sua casa, trocar experiências de vida, encontrar pessoas que são seus vizinhos, falar sobre os seus projetos, aquilo que o motiva e o anima, não, o diálogo está morrendo, não apenas o diálogo está morrendo entre pessoas que moram vizinhos por décadas, décadas, num prédio, num edifício, entre os seus apartamentos, mas também está morrendo dentro de casa, pais e filhos não sabem mais dialogar, eles escutam, sabem escutar, escutam problemas, escutam falar sobre política, escutam sobre esporte, música, mas não sabem ouvir, dialogar sobre os dias mais tristes da sua história, os pais são mutistas frequentemente, eles nem sequer falam dos seus dias mais tristes, para que seus filhos entendam que não há céu sem tempestades, não falam das suas lágrimas, para os seus filhos aprenderem a chorar as deles, mas como é que você vai formar uma pessoa resiliente, autônoma, não estressada, pelo menos não dramaticamente estressada, se você não compartilha os seus dramas, os seus desafios, eu, por exemplo, não queria que as minhas filhas gravitassem na órbita de uma pessoa que tem alguma fama, bom, as pessoas dizem que eu sou o psiquiatra mais lido no mundo na atualidade, mas o culto à celebridade, para mim, é uma estupidez da inteligência, ninguém é maior nem melhor do que ninguém, e eu não queria que as minhas filhas gravitassem nessa órbita, eu não queria que as minhas filhas vivessem em função de alguma glória social, eu queria que elas entendessem que eu sou um ser humano, eu sou um psiquiatra, e eu estou em construção, e é por isso que muitas vezes eu falei dos dias mais dramáticos da minha existência, para que elas entendessem que não há céu sem tempestades, e que ninguém é digno do pódio, se não utilizar os seus fracassos para conquistá-los, e é por isso que também, em meus mais de 60 livros, eu declarei minha dor, por exemplo, eu falei que no ensino médio, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima, ninguém apostava em mim, eu era desconcentrado, a minha mente vivia desenvolvendo ideias, eu queria até desenhar como é uma nova forma de linguagem, códigos, mas não prestava atenção no professor, eu não tinha deleite do prazer de aprender, e era um péssimo aluno, porque não tinha concentração, aí quando os meus colegas resolveram falar sobre o seu futuro, eu falei que eu queria ser um médico, e um cientista, bom, silêncio geral, eu contei isso para as minhas filhas, depois vieram os deboches, e contei para os meus leitores também, e eu percebi que as principais decisões de um ser humano são de foro íntimo, elas não dependem, não devem depender da plateia, elas são solitárias, bom, ninguém aposta em mim, os professores não apostam em mim, meus colegas me debocham, embora eu goste muito deles, mas me debocham, o que eu vou fazer? Me esconder? Me considerar um coitadista, um pobre, um miserável, um vitimista? Não, eu vou ser autor na minha própria história, comecei a estudar 12 a 14 horas por dia, e entrei na faculdade de medicina, e entrei entre os primeiros alunos, só que no segundo, para o terceiro ano, eu desenvolvi um drama, uma dor emocional inenarrável, e eu percebi que as lágrimas que nós não choramos, elas são mais dramáticas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto, e eu que era uma pessoa hipersensível, uma pessoa sensível, quando vê alguém sofrendo, se preocupa, uma pessoa hipersensível, como eu era, vive a dor dos outros, uma pessoa sensível, se preocupa com o futuro, com estratégias, para resolver seus problemas, mas uma pessoa hipersensível, vive o futuro no presente, asfixia o seu presente, e a leveza e a suavidade, uma pessoa sensível, quando alguém ofende, machuca, mas uma pessoa hipersensível, compromete o dia, a semana, o mês, eu era uma pessoa hipersensível, e não tinha proteção emocional, e vocês médicos, tem proteção emocional? E vocês, meus leitores, e que me seguem nas redes sociais, tem proteção emocional? Eu não tinha proteção emocional, de repente eu entrei em colapso, e eu percebi, portanto, que ou a dor nos constrói, ou nos destrói, e normalmente a dor nos destrói, não é defensável, essa tese, que com o tempo, as pessoas, elas amadurecem, elas se tornam mais tranquilas, mais serenas e mais sábios, o tempo, não é o senhor da maturidade, como o senso comum acredita, e até como milhares de psicólogos creem, na verdade, o biógrafo do cérebro, o fenômeno Han, ele vai registrando perdas, fracassos, crises, angústias, a complexidade da vida, doenças, as notícias dramáticas, da mídia, ou das várias mídias, e tudo isso vai sendo registrado, e não nos torna uma pessoa, mais autônoma, mais livre, mais contemplativa, que aplaude a vida, mas uma pessoa mais preocupada, mais tensa, mais estressada.